E o 8? O 8 é um tipo que ele é muito desvalorizado hoje, mas eu falo pra ti que é um tipo extremamente funcional e até hoje, dentro da nossa construção de humanidade, indispensável. Sério? Sim. Hoje o tipo 8, ele é descriminalizado por quê? Porque nós chegamos num movimento de defesa humana que a coletividade supre a necessidade de ataque ou da força. Então a gente tem cada vez mais movimentos de represália, forças desnecessárias, movimentos de guerra, movimentos de violência. Mas nem sempre foi assim. A gente sempre viveu mundos na qual a força era necessária por um critério de proteção e não necessariamente de violência. Os tipos 8, eles são esses tipos, eles são impositivos. É bem fácil de visualizar, gente. Imagine um Trump da vida, por exemplo. Todo mundo... Eu quero A, vai ser A. É assim? Eu vou chegar aqui pra ti, eu tô batendo na mesa. E eu vou falar e você vai obedecer. Aquela pessoa que até se exalta. Ela se exalta, em todos os estilos. Você sabe quando o cara é tipo 8, porque a construção dele de corpo, ela é impositiva. A estrutura dele já é direcionada a fazer você cumprir com as obrigações. O posicionamento, a ocupação de espaço, ele é delimitado, né? Ele vai te ocupar o teu espaço. Tem até uma foto bem circulada na internet, que é quando o Trump encontra o presidente francês, o atual, inclusive. O Macron? O Macron, perfeito. Que o Trump simplesmente pega o presidente e traz ele pra junto dele. Quer dizer... Vem cá! E ele tava indo visitar a França. Tu já pensou? E ele pega esse cara e junta pra ele assim, eu mando aqui. Cada tipo tem uma figura, um ícone. Sim. É? Cada tipo tem uma figura. E claro, gente, a gente pega sempre a maximização, né? Sim, aquele que é mais evidente. Isso, eu não convivo com o Trump pra saber se ele é inteiramente um tipo 8. E se ele é trabalhado, se não é. Isso, eu não tenho convívio nenhum com ele. Então assim, mas nós temos essa persona, vamos colocar, dessa forma. Ah, isso facilita muito. Depois vamos contar pra galera a persona. Isso, isso é bem legal, porque cada perfil tem uma tipagem. E até eu amo filmes e séries justamente com essa... E até a gente vai falar sobre séries. Me ajuda a lembrar que tem séries... A estrutura de séries são pautados em Enneagrama. Opa! Maravilhoso. Que show! Legal. E aí nós temos esse tipo 8, então assim, ele tem essa dificuldade e muitas vezes ele é mal interpretado, mas é o cara que você precisa ter ele do lado. Quem joga RPG sabe que você sempre precisa ter um cara que apanha durante a batalha. É aquele que aguenta. É aquele que aguenta, né? Ah, então é o perfil que pode vir porrada que o cara feita. Você sabe que esses tipos 8 são tanque de guerra. Na verdade, eles são bem associados a tanque de guerra. Ele vai levando tudo que ele precisa levar. É claro que imagine, né? Nós temos muitos tipos 8 que morrem de infarto. Porque o cara vai peitando, vai peitando, vai peitando, até que ele encontra alguém que peita mais forte que ele. Ou que talvez a resistência criada pelo meio seja maior do que a força que ele possui. Mas é o cara que leva tudo nas costas, sim. Tanto que quando você tem um tipo 8, ele vai te defender. Então, a mesma estrutura de violência que ele faz pra te impor, ele também faz de movimento de defesa. E é tão interessante isso, que quando a gente pensa em estratégias de lidar com pessoas, o tipo 8 não faz isso porque necessariamente ele te vê como mais fraco. Ele faz isso porque, assim como o tipo 5 só quer conversar com gente da mesmo nível intelectual, o tipo 8, ele quer lidar com gente que tem a mesma gana e a mesma vontade que ele. Tanto que a estratégia de enfrentamento no tipo 8, você não baixa a cabeça. Sabe quando um boi vem à tua direção? Você não pode sair correndo porque senão ele vem e você tem que enfrentar? É mais ou menos a estratégia com o tipo 8. Você não cede. Você vai bater de frente. Caramba. Claro que você sabe que vai vir porrado. Então, tem que ser numa tonalidade de voz agradável. Você vai ter que ser firme, porém não violento. Mas você não pode arredar o pé. Você vai ter que ser firme. Você vai ter que ser firme.